Olá pessoal, eu vou substituir esse arranjo aqui, que é uma fruteira de madeira, onde eu tenho essas peças aqui também, madeira, e eu vou trocar tudo que está aqui por um arranjo de Natal também, que é super fácil de fazer. Vamos lá, vou dar um clima natalino aqui na mesa. Então na minha rua tem essas árvores dessas pinhas aqui, e eu fiz só um complemento, eu passei cola e coloquei purpurina, purpurina gente, que coisa mais antiga né, glitter, eu coloquei glitter aqui para dar um toque mais bonitinho né, e vou colocar junto com outros acessórios para complementar aquela gamela na mesa. Estou fazendo aqui junto com vocês, eu não fiz nenhum teste antes, então eu vou testando conforme... Opa! Precisa só passar um paninho aqui, que eu vou limpar essa fruteira e já vem. E eu vou começar a colocar essas pinhas aqui, eu achei que ficaram tão lindas né, eu fiz aleatoriamente, escolhi algumas pontinhas para colocar, eu acho que assim fica mais delicado. Então eu vou começar arrumando aqui, né, de forma aleatória mesmo, não tem nada programado, como eu já disse né, eu vou fazendo junto com vocês. Vocês sabem que eu adoro rústico né, novidade para ninguém, toda vez eu falo isso. E isso aqui eu vou usar esse galinho aqui, isso aqui é um galho natural, é da própria árvore que produz essas pinhas né, é do pinheiro. E eu acho que vai ficar bonito, sabe, um toque de verde, é claro que eu tenho consciência que isso aqui com o tempo ele vai secar, mas não tem problema, porque isso aqui é muito comum essa árvore aqui em casa, como eu não achei o festão que eu queria, então eu estou usando de forma natural. Vou colocar aqui por baixo, para dar um toque de verde aqui, sabe, e eu quero que fiquem assim mesmo, nada muito arrumadinho não, uma para cada lado. Vou usar as bolas, essas bolas são bem antigas, eu já tenho há muito tempo, então elas são da minha árvore de Natal. Vou usar essas daqui também, que eu comprei agora, que eu mostrei no vídeo de comprinhas. E aí a gente vai colocando tá, não tem um local exato, não tem uma posição correta, a gente tem que ir olhando onde é que encaixa melhor. E vou usar também essas daqui, que eu comprei nas lojas americanas, elas vêm com esse fiozinho para você pendurar, né, mas para mim não vai ser necessário, já que eu vou colocar assim solta, não tem necessidade de encaixar o fio. Então aqui tem três tamanhos de bola, tem uma bem pequena, uma média e uma maior. Então esse é o resultado final, eu adorei, ficou exatamente como eu tinha idealizado. O dia que esses galinhos aqui secarem, é muito fácil, porque essa árvore é bem comum aqui na região que eu moro, então é só eu pegar outro para substituir. Eu espero também que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração para que vocês possam reproduzir na casa de vocês. Por favor, não esqueçam de avaliar o vídeo clicando na mãozinha que tem aqui abaixo. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau!